Música 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 Que dê a jura aí, bela, seque Kishnah-phe-me-pura-nhe-ho Ami, que dia-a-jura-ai-volo Fiquei A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Que dia a juro ai volo, xaqui a vi Amém. 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 Já acabou.